Fala galera! Oba, oba! Aí sim! Pedro do Bronx na área! Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui fazendo uma visita no canil do amigo meu aí, especial. Vocês vão estar vendo e acompanhando aí, valeu? Vamos aí ver uma estrutura muito incomum que eu já tenho à vista aqui pela região aqui. Organização top, valeu? Acompanha, galera, que vocês vão se amarrar nessa visita aqui no canil da Guardião da Elite, do nosso amigo Max. Valeu? Bora lá ver qual é que é? Galera, então é isso aqui, tô aqui com o Max, o Guardião da Elite. Fala aí galera, beleza? Um criador de antigos já aqui, a galera já conhece já, tem muito campeonato aí, né Max? Bastante, bastante. Parece que é um pouco aqui dos... Um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso trabalho. Galera, e o Max aqui tá com umas ninhadas. O Max aqui é a... a cada linha que eu peguei dele aqui, a Aika. A linha top demais, gostava junto pra vocês aqui, a ninhada dele tirou aqui. Né Max? Isso. Qual foi a linha que você tirou aqui? Foi a perigosa com o Cash, Cash bem lá da Beatriz. Galera, você tem que ver que ninhada, como estão os dogs ali, eu vi agora ali, fiquei de bobeira. Voltamos junto pra vocês aqui os cachorros dele, a instalação ali, os tipos de dog. Você vai se amarrar, valeu? Não tem gente aí, né? Isso aí que vai ser super bacana. Não tem gente aí, não tem gente aí, não tem gente aí. Galera, vamos estar aqui já mostrando pra vocês o que é de bom aqui. o arlinhado. Galera, antes, vou mostrar pra vocês aqui, olha a organização aqui dessa parte aqui que o Max organiza os filhotes deles. Tá vendo aqui? Coberturazinha. É, essa área aí é a sua área que fica os filhotes. Tá vendo aqui? A visitação e os animais adultos não terem contato com os filhotes. Tá vendo aqui, ó, os dogzinhos, ó, nos filhotes. Pode entrar, pode entrar que aí tá tudo esterizado. Tá vendo aqui, ó, ó, a feze cai ali embaixo, não tem, ó, vendo? Olha os dogs, rapaziada. Olha essa qualidade desses dogs que estão com, quantos vezes? Com 70 dias hoje. 70 dias. Ó, depois o Max já tá falando pra vocês aí qual tá indisponível, rapaziada. Mas olha esse dogzinho. Olha aí. Entra na outra de passagem por lá. Olha que coisa linda, galera. Galera, uma coisa mais linda que a outra. Mas olha a limpeza, o cuidado que ele tem, né? Tudo limpinho, a organização muito bacana. Vale lembrar aí que eles estão sem água, sem comida, que eles vão operar daqui a pouco, entendeu? Eles vão fazer o penteado, galera. Mas olha que dogzinho, galera, ó. Até porque o Max vai falar que o outro tá disponível. E aqui nesse vídeo aí eu vou deixar o contato do Max. Pra quem quiser tá aí entrando em contato. Vê os dogs dele aí, ó. Mas olha que dogzinho. A dog é uma feminha, mas a feminha tá disponível. A feminha tá disponível, Max? Tá, a feminha tá disponível. Esse meio daqui é a escolha do caninho. Isso aqui é a escolha do caninho, rapaziada. Olha aí, ó. São dois machos que a gente vai fazer a seleção aí. Pra saber qual que vai ficar. E essa aqui, ó, a feminha daqui, ó. Vamos por aqui, ó. Essa feminha aqui, olha, olha. Olha a feminha escolha do... Essa aqui é a feminha que vai... Que já é a primeira da casa já. Olha que feminha linda, curtinha, né? Linda, ó. Top, top demais, galera. Já tá a coreirinha feita. Menina. Galera, aqui tem um dog de qualidade, galera. Só chega pra ver. Vamos tá mostrando pra vocês aí os dogs dele adulto aí. A instalação do caninho dele. Só coisa de primeira, rapaziada. Vem com a gente que vocês vão se amarrar. Galera, é o seguinte. Tô aqui com o Max aqui. Poucas vezes eu vi, né? Uma organização no caninho tão bacana aqui dele aqui. Ele fez uma... Um esquema aqui. Os dogs dele. Que é de ficar de boveia, né? Muito bacana. Ele tem um dog aqui muito... Muito top. Né, Max? Essa sua estáção aqui. É, a gente faz o possível, né? Pra poder manter a organização e a limpeza dos cães, né? É? Eles merecem. Você tem ideia de quantos cães tem aqui? Quantos dogs tem aqui? Cara, como eu tenho, eu tenho 18 cães. Mas eu tenho cães por fora também, parcialmente. Entendeu? Galera, tem uns cães de muita qualidade aqui. Qual o seu cães de destaque que você leva pra evento? Não sei mais... Cara, o cão que a gente leva mais de evento pra evento seria a Lorena, que já foi o Fashion Show. Entendeu? O Nascimento Junior, esse cão aqui, é um Pitch. Não tá mostrando ele já já aqui. Isso, é um APBT. Tem também a Kate Marrone, que tá ali. Tem a perigosa, perigosa. Vale lembrar que a perigosa, cara. É a mãe dos filhotes lá. E ela já vem ganhando bastante chance. Vou mandar um trabalho pra vocês ver ali, tá? Tá bom, ele vai tirar pra gente dar uma olhada aqui nos dogs aqui. Mas só dog top, galera. Calil muito organizado, limpinho. Muito bacana. Tá de parabéns aqui. A instalação do... A qualidade do... A qualidade do... Do trabalho do Max aqui, rapaziada. Vamos ver aí, vamos ver se você consegue. Galera, olha aí a perigosa. Olha que um jogador. Essa é a perigosa ali. Essa é a ferramenta aqui. Essa aqui é a perigosa. Muita frente, cara. É, olha que cadela. Olha que postura linda, ó. Olha aí de lado ali. Linda, linda a cadela. Show, show, Max. Vamos dar uma olhada aí pra o pessoal ouvir aí. A qualidade do trabalho do Max aí. Acabou de sair de uma linhada agora, tá? Essa não é ela agora, não é? Essa linhada não, né? Tá linda, galera. Essa é a manhã dos piróti, pô. E tá bem, né? Aí, gosta de música, show aqui, cara. Show no copo. Esse aqui é o Zé. Deixa eu entender. Qual o nome dele? Zé Piquiano. É o Zé Piquiano, galera. É, aqui. Olha o banho, meu. É, olha o banho lá, ó. É, o Zé Piquiano é um espetáculo, brother. É, o Zé Piquiano é um espetáculo, brother. É, o Zé Piquiano é um espetáculo. É, o bicho bonito, cara. Cachorro top, né? Bicho bonito, cara. Bicho lindo, lindo, né, galera? Lindo. Cachorro postura, cachorro de... O Max aqui faz um trabalho aqui especial de, né? De Henry com o dog dele. O dog dele é um show à parte, né? O Max tem tempo que não vai no evento, né, Max? Eu tenho nesse evento aí. Só não fui nesse último agora. Galera, é um espetáculo. Pô, esse cachorro foi o cachorro leve, hein? Esse leva. Ele já ganhou o japa. Esse leva. Esse leva. Mas já... Só um pouco baixo jogo, ele não tava treinado. Olha o bonito, cara. Prazerão, André. Bonito, hein, cara? Bonito, cara. Essa é a marinha. Essa é a marinha. Essa é a marinha. A dela aí... Bastante não, desculpa. Um só. Mas o primeiro do velho vai pegar umas 4, 5 vezes. Aí, você tem então umas 3. A pegada aqui do cachorro seu é que é mais bonha, né? É, mais bonha. Está entrando agora no mundo do... Dos monstros. Dos monstros também, né? Que fosse, né? A galera pediu a gente pra ir. Então é isso, né? Aí, aqui, ó. Tem um mudogzinho também. Um mudogzinho francês. Galera, um mudogzinho lindo. O Márcio também faz um trabalho bacana com os mudogs também. Ó, as coisinhas lindas. Lindo, hein? Essa aí é a mãe do Zé, tá? A Kate Marrone. Aí, ó. Vou soltar lá um pouco, tá vendo? Kate. Grossa, né, cara? É, olha lá. Tá um coisinho que tá no cima. Tá no céu? Tá. Mas eu não vou cruzá-la agora, não. Eu não faço um intervalo, entendeu? Vai sempre um intervalo pros cães. O Max tem que ter essa consciência, né, rapaziada? É, eu tenho que ter um intervalo de um CO2. Não sugar cachorra. Até porque tem bastante cadeira, não tem necessidade de a gente ficar, né? Sugando, cara. Todo se torrando animal. Aqui só teve uma vez que aconteceu isso por um acidente. Botou um macho, uma fêmea junto pra ver o demônio. E o que aconteceu? Kate. Vem cá, vem. Olha, é lindo, é lindo, é grosso. Olha, o baguinho não deu o que a gente fazia nada. Ela é bonita, cara. Olha, show, show, show. Linda, linda, cara. Oi, Kate, dá uma volta aqui. Só um pouco melhor. Só um pouco melhor. Kate. Como é o teu nome? Aí, ó. Kate, vai. Vamos. Sasuke Jr. Vem pra cá. Pra cá, pra cá. Aí, 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 ó. Tadinho. Vai pra cá. Vem pra cá. Vai, calma aí. E aí, ó. Aí, olha aí. O que que mexe agora aqui? Tem um cachorro bem? Um cachorro bem com ele. Você compreu, hein? Tem um cachorro bem? Tem um cachorro bem com ele. Esse é um pit, é um pit? Esse é um pit. É um pit bonito, galera. Se a gente sair da baia sul pra poder posicionar ele, tem que dar um calor nele. É um pit com cor diferenciada, rapaziada. É um drive mais... Ali em cima o Max tem uma filhotada, hein, ó. O Max fez um esquema aqui de embaixo, ó. Umas baia, ó. Embaixo tudo baia, ó, vendo? Um monte de baia aqui embaixo. Em cima, é um dos filhotes, vendo? O Pela tem um grossão lá em cima, lá em cima também, ó. Galera, daqui vocês têm uma ideia melhor da instalação do Max. O que ele fez aqui, a ideia dele, tudo ele bacana, né? Muito bem bolada. Só quantos baia que tem aqui no Max? Tô tal aqui de baia aqui. Aqui atrás são... 14 baias. 14 baia, com um espaço bom ali de andador ali no meio. Aqui em cima com três... Aqui não, aqui em cima três espaços pra correr. Se falar o baia também é dos cachorros, também é um espaço que eles têm. Quanto que é o tamanho da baia? As baias ali são dois por dois, e as maiores são três por três. Muito bacana, galera. É um espaço do cachorro bom também. Aqui tem o espaço só dos filhotes ficar. Olha os cachorros lá, refriando lá. É muito bacana o espaço do Max tem aqui, rapaziada. Aqui, ó. Olha a parte daqui, ó. Olha o sol, tá? É, o... Agora tá melhor, vê só. Tá vendo lá no fundo, ó. Show de bola, galera. Olha que espaço. Total. Aqui, aqui é só o espaço do caminho mesmo, rapaziada. Aqui o Max não mora aqui não, aqui é só o caminho mesmo. É, pode até continuar pra lá também, minha casa é pra lá. Ah, você fala aqui atrás, né? É, não... Não, mas você usa só de muito pros canil, né, bro? É, você usa tudo pro canil, tudo pro canil. A casa eu uso pra cair no final de semana. É, aqui não é... Ele mora aqui não, a casa só pra gente fica aqui, tem o cuidador dele. O Max tem uma estrutura bacana. Toda uma organização voltada pro dog dele. Muito bacana, rapaziada. Vale muito a pena conhecer o cara do Max. Certo? Super indico. Pode vir, valeu, galera. Galera, Max. Fala, pessoal aí, pra te achar aí o seu telefone. Sabe o que é o seu? Fala, galera. Meu telefone é 9... Né, 21, né? 9-9607-4996. Ateno pelo WhatsApp também. Valeu. Temos no site também, né? www.guardiõesdelite.com.br E o Instagram é canilguardiõesdelite. Galera, vai super a pena. Aqui embaixo eu vou deixar nesse vídeo aqui. Vou deixar o link do... O YouTube também tem um canal. E vou deixar o link dele aqui embaixo. Valeu? Super indico. Aquele abraço. Vamos lá, rapaziada. Show. Valeu, rapaziada. Muito bacana. Muito interessante essa ideia de fazer assim mesmo. Muito bom mesmo. Fala, minha filha que adora. Fazer muito maneiro. Papai! Papai! Vamos lá na frente. Papai! A galera aqui tá muito frio. Aí o cara tá maluco. Papai! Oi! Fio! Esse aqui é o espaço que os cães têm, né? Espaço muito grande aqui, né, cara? Sempre fazendo a recriação dele, movimentação. Espaço muito grande. Tem bastante pro... Papai! Pra limarro, entendeu? Papai! Oi! Papai! Pô, o Zepp, ele é muito maneiro, né, cara? É, o Zepp, olha aí. É bonito o que eu assisto, né, cara? Cabeção, né, cara? Galera, o espaço do Max aí é muito grande, gente. Tem aqui na frente. Tudo lá atrás, em cima. É um espaço super, super bacana. O Max tem uma organização aqui que poucos têm, né, velho? Galera, 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 com a churrada maluca. Caraca, o Max. Galera, cachorro pra cacete. Aqui, ó, ó. Olha, ó. Ei, ei. Aí, galera, com a churrada de cachorra aí, junto aí. Cachorrada aí do Max, aí. Tá um todo também, ó, tá? Tá um ruim. Galera, o espaço pro Max tem que, porque o cachorro, brincar. A regração lá atrás, aqui na frente. É um espaço muito, muito bacana, galera. Max, parabéns pro espaço aí, cara. Quente, quente, quente. Olha aqui, ó. Mas é pequeno espetáculo, Brazio. Que aí, tio, ó. Seu, hein. Olha aqui, a Julinha aqui, ó.